Senhor Jesus Senhor Jesus E como Elias Ao amar por fogo Eu sei Senhor Se eu nunca me afastar De Tua presença Pode o inferno Se enfurecer Por mim Tu vai Sem ser Tomando a tua vidência Se eu vou dormir Penso nas lutas E quando adormeço Logo me esqueço Dos problemas Pois confio em Ti Pela manhã Sinto de volta Minha angústia e bênção Mas pela fé Eu peço a contemplar Deus meu trono enxugar Tomando a tua vidência Pois foi assim Com Moisés De antigo Baterreiro Com o deão De antigos Bidianitas E com Elias Ao clamar por fogo Eu sei Senhor Eu sei Senhor Se eu nunca me afastar De Tua presença De um velho Se eu nunca me afastar Por mim Tu vai Sem ser Tomando a tua vidência Tenho promessa As promessas de Deus Que no tempo Se cumprirão Pode aqui Falhar tudo Porém nunca falharão Todas as vidas Promessas Que um dia O Senhor Me deu Estão escritas Em mim O Senhor Mesmo As que escreveu Guardo o que Deus Prometeu Sei que são Segredos Meus Devo em silêncio Esperar Devo esperar Em Deus Todas as promessas Eu sei No tempo O tempo Vão se cumprir Do meu lugar Eu não vou Sair Guardo comigo As promessas Que há muitos Vão Comover Grandes conquistas Os homens Que os homens Até não vão Compreender Mas se no sério Eu não devo Nem posso Aqui revelar Porque no tempo Portanto Deus Há de manifestar Guardo o que Deus Prometeu Sei que são Segredos meus Devo em silêncio Devo em silêncio Esperar Devo esperar Em Deus Todas as promessas Eu sei No tempo Vão se cumprir Do meu lugar Eu não vou Sair Guardo comigo E não digo A ninguém O que vai chegar Pois há perigo Se avisa O tesouro Aonde está Eu não Não duvido Acredito Meu Deus É um Deus Fiel Tenho certeza Ele vai Responder Com o poder Do céu Guardo o que Deus Prometeu Sei que são Segredos meus Devo em silêncio Esperar Devo esperar Em Deus Todas as promessas Eu sei Não tem cupons Que cumprir Do meu lugar Eu não vou Sair Jesus é o mesmo O bem hoje Eternamente O seu poder Com o tempo Não passou Caíram reis E intérios Neste mundo Mas seu poder Ainda é o mesmo Não mudou Jesus não mudou E não mudará Ele ainda é o mesmo Mesmo sempre Quem será Jesus não mudou E não mudará Se tu teres Hoje ainda O Senhor te abençoará Jesus te cura E não mudará De qualquer enfermidade De qualquer enfermidade É poderoso É poderoso E quer milagres Corverá Se tu estás Passando por dificuldades Conta pra ele E ele solucionará Jesus não mudou E não mudará Ele ainda é o mesmo Mesmo sempre Ele será Jesus não mudou E não mudará Se tu teres Hoje ainda O Senhor te abençoará Alguém me convidou Pra mudar de vida Veio e me mostrou Todos os seus manjares Eu só tente ouvi Prestei bem atenção E depois respondi Pra deixar meu Jesus Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Mostrou-me suas vantagens Ele me fez proposta Quis me convencer A dar-lhe outra resposta Mas fiquei orando Mas fiquei orando E assim fui vencido Aquela tentação Clamei bem alto Sangue de Jesus Me cubra Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Eu posso até morrer Mas viverei com Cristo Não posso me deter Estou em perigo Quem me separará Quem me separará Não a tripulação Prefiro estar com Cristo Pra deixar meu Cristo Eu não quero não 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 A luz não se une com as trevas Eu não quero não Se o amor pudesse haver nos corações E a paz se expandir nas multidões Tudo muito bom seria Tanta guerra não havia, meu Senhor Meu Senhor Se o mundo oferece mais compreensão E se os homens se abraçassem como irmãos Esse quadro era outro Este mundo não estaria como está Como está Esse mundo assim pra mim não dá Não quero ver Quando tudo tiver que me dar Muita gente vai ter que chorar 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 Muita gente vai Chorar 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 A CIDADE NO BRASIL E se os homens se abraçassem como irmãos Esse quadro era outro Este mundo não estaria como está Como está Esse mundo assim pra mim não dá Vejo o cumprimento do povo Como é triste, sabe, eu não quero ver Quando por dia eu não dar Muita gente vai ter que chorar Chorar, chorar, chorar Muita gente vai ter que chorar Chorar, chorar, chorar Muita gente vai ter que chorar Chorar E a gente vai Chorar Vem a Jesus, vem agora Correndo um beijão Não há mais tempo A hora e o tempo chegou Tu já sofres de demais Por querer resistir Hoje o homem chegou Vem a Cristo seguir Vem a Jesus, vem da peça Vem a Jesus Cristo tem peça O teu lugar não é outro O teu lugar é aqui Vem descansar, vem ser duro Sai dessas brevas pra luz Tu és de peito O teu grande amigo é Jesus Custas cansado de tanto pecar e sofrer A tua vida vazia Sem ter direção Mas se quiseres mudar Vem com Cristo também Vem receber Vem a Jesus Paz e transformação Vem a Jesus, vem ter peça Vem Jesus Cristo tem peça O teu lugar não é outro O teu lugar é aqui Vem descansar, vem ser duro Sai dessas brevas pra luz Tu és de peito E teu grande amigo é Jesus Eu não me apego às coisas deste mundo Pois minha esperança não consiste aqui Eu sou de Cristo e sou diferente Sei que brevemente com Ele vou subir O que me espera é mais que ouro e prata Jesus preparou e de graça me deu Por isso eu canto, choro e me alegro Ao saber que Jesus por mim tomou o preço E assim me tornou herdeiro do céu Herdeiro do céu Agora eu sei que sou Não me custou nada Tenho a escritura Jesus por mim pagou Já recebi as chaves Agora tudo é meu A minha alegria é saber que sou Herdeiro do céu Herdeiro do céu Não penso em riqueza ou em prata Pois tudo isso passa Fica tudo aqui Eu penso tanto na minha morada Que Jesus um dia preparou pra mim É um privilégio receber de graça Foi Jesus que acorda para me abrir Eu glorifico ao Senhor noite e dia O meu coração O meu coração transborda de alegria Porque agora sou Herdeiro do céu Herdeiro do céu Agora eu sei que sou Não me custou nada Tenho a escritura Jesus por mim pagou Já recebi as chaves Agora tudo é meu A minha alegria é saber que sou Herdeiro do céu Herdeiro do céu Meu Senhor eu preciso saber O que queres de mim Não sou forte, sou fraco, sou certo Mas estou aqui Sou um barro em tuas mãos, não sou nada Sou um grão de areia na estrada E hoje quero, Senhor, ser usado com muito poder Sou um barco levado nas ondas Mas se agora, Senhor, tu quiseres Eu vim aqui, Senhor, eu sei Eu vim aqui, Senhor, buscar Eu vim aqui, Senhor, buscar E esse povo não vai se amar Enquanto eu vou voltar Enquanto o povo é lenha, sei que o povo Não vai faltar em poder Meu Senhor, eu preciso saber Meu Senhor, eu preciso saber O que queres de mim Não sou um barro em tuas mãos, não sou nada Sou um barro em tuas mãos, não sou nada Sou um grão de areia na estrada Sou um grão de areia na estrada Hoje quero, Senhor, ser usado com muito poder Sou um barro levado nas ondas Mas se agora, Senhor, tu quiseres Eu vim aqui, Senhor, eu vou voltar E o fogo do céu vem encher Quando tocaste, eu me saía Como falaste a Jeremias Fala comigo, Senhor, toque em meu ser Eu vim aqui, Senhor, buscar E esse povo não vai se apagar Enquanto o velha, sei que o povo Não vai faltar poder Muito que eu quero lhe falar O que agora vou dizer Tem o seu modo de olhar Que você vinha a sofrer Desartamos de solidão É tudo que você tem E busca inútilmente A paz onde não convém Você tem vivido atormentar Do jugo de cardanás Do jugo de cardanás Uma vida melhor Amigo, venha a viver Não fique triste Chorando tão só Enquanto Deus ama você Venha a viver Deixe tudo o que é mal E como é que ele faz Tua luz Venha a viver Amigo, venha a viver